O sucesso de uma instituição de ensino está por trás de um planejamento. Nós vamos conversar com o professor Luiz Otávio, diretor da FUNVIC. Professor, qual a importância dessa semana de planejamento aqui com os professores? É o momento mais importante do início do ano letivo. É o momento em que nós transmitimos, fazemos um balanço do ano anterior, transmitimos as inovações, as adequações, os ajustes, as melhorias que serão implementadas no ano de 2019, alinhamos os nossos pensamentos, o propósito do projeto FUNVIC, alinhamos as determinações em relação às qualidades de ensino, ao grupo que está envolvido, os projetos futuros. É um alinhamento total de todos os envolvidos com o projeto educacional. E a partir daí, nós desenvolvemos todo um trabalho de um semestre, nós realizamos duas semanas pedagógicas, uma no início do ano e uma no meio do ano. E isso é fundamental para o sucesso de todo o nosso trabalho ao longo do semestre, ao longo do ano. E nesse primeiro dia, o senhor falou muito de mudanças e também das conquistas da instituição nesses últimos anos. O que o senhor pode falar para a gente? É, realmente o ano de 2018, embora o Brasil passou por uma crise nacional muito grande e ainda repercute no ano de 2019, mas nós fizemos um grande investimento. Então, o que eu quis compartilhar com os nossos colegas, com os professores, os coordenadores, é que a Funvic fez grandes investimentos na área educacional, com muitas inovações, infraestrutura, tecnologias e isso precisa ser compartilhado, divulgado e tomado como uma referência. Nós estamos preparando a instituição para o crescimento do Brasil. Por isso, a importância de compartilhar isso. E acreditamos que nós vamos colher muitos frutos com isso. A instituição, a Funvic, está preparada para exercer o seu papel de uma instituição transformadora da nação brasileira, reservado às devidas proporções à nossa região que nós trabalhamos. E nós acreditamos que nós vamos conseguir produzir um ano abençoado, um ano cheio de realizações, cheio de conquistas, né? E o nosso aluno, ele que vai ser o grande beneficiado de tudo isso. Professor, é o momento também de ressaltar os princípios da instituição e também enfatizar que a instituição cresce devido ao trabalho em grupo dos professores. Com certeza. O trabalho em equipe é muito importante para nós. Então, esse trabalho dos professores, a sua dedicação, a sua qualificação, as capacitações que nós realizamos, que eles participam, tudo isso faz parte de estruturar a instituição para que ela obtenha o sucesso. Qual é o sucesso? É formar seres humanos preparados, qualificados, transformadores nas suas profissões e na sua vida no dia a dia. E qual a expectativa para as turmas novas que estão ingressando aqui na instituição? E também já deixe uma mensagem para o ano de 2019. Primeiro, sejam bem-vindos a FUNVIC, uma instituição que pensa em você, uma instituição que trabalha para você, uma instituição que está com inovações, educacionais, metodologia ativa de ensino, trabalhando para o melhor, a melhor qualidade. E nós queremos desejar que você tenha um ano abençoado. Você que estará conosco aqui, você que acompanha a FUNVIC, você que participa da FUNVIC, que Deus possa abençoar rica e poderosamente. E nós, juntamente com o Brasil, crescermos e voarmos voos altos com sonhos e realizações de sonhos das pessoas e, em especial, os nossos queridos estudantes. Obrigada, professor. É isso, Reinaldo. Nós esperamos que esse ano de 2019 seja um ano de várias conquistas aqui para a instituição e para os alunos que estão ingressando.